Eu preciso da sua ajuda, eles disseram que só vão descongelar o Batatinho se você se inscrever no canal pra gente chegar a 700 mil inscritos, então inscreva-se no canal. Ai Batatinho, eu tô muito perdido cara, eu não faço a mínima ideia aonde que a gente pode ir pra encontrar algum lugar pra dormir, sei lá cara, eu não faço a mínima... Que isso? Que isso Batatinho? Cara, eu tava andando aqui, esse lugar tava aqui mesmo Batatinho. Na verdade eu tava com uma névoa agora há pouco né, eu não sei, eu não faço a mínima ideia gente, mas tem uma casa ali abandonada talvez Batatinho, isso é muito bom cara. A gente pode dormir lá ou sei lá, não sei se for algum lugar assim, pedir também até informação pra ir em algum dormitório, alguma coisa assim, algum apartamento, qualquer coisa que eu possa dormir uma noite pelo menos né Batatinho. É, e falando nisso, já vai deixando seu oi pro Batatinho, que eu e ele a gente tá perdido aqui cara, tamo totalmente perdido e eu não sei como voltar pra casa também né. Eu tenho dinheiro aqui, eu posso pagar, não tem problema não, a gente paga né, eu tenho meu notebook também aqui, tem um pouquinho de sinal por aqui ainda, isso é bom na verdade né. Ué, parece que, bem, sei lá, sei lá, tem uma casa do cachorro aqui atrás, eu não sei o que é isso, sei lá, bem vindo a casa do doutor McDonald's. Cara, é uma casa antigaça isso aqui né, será que é uma, tem gente, que isso? Meu Deus do céu, doutor McDonald's, desculpa que eu entrei na sua casa aqui, não me amaldiçoa não, pelo amor de Deus, não me amaldiçoa, peço perdão doutor McDonald's, certeza que esse aqui era esse tal de doutor McDonald's. Doutor, desculpa aqui, peço perdão aqui ó, entramos na sua casa aqui, mas a gente tá andando embora, já tá doutor McDonald's, não se preocupe. Que isso? Que que é você? Ô, olá, prazer, eu sou o doutor McDonald's. É, eu achei que você era esse esqueleto aqui, você é o doutor McDonald's, tal doutor McDonald's? Eu sou o doutor McDonald's, me desculpa, mas é que é a decoração de Halloween, fiquei com preguiça de tirar. É, 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 decoração de Halloween, mas já fazem mais de dois meses já que foi o Halloween, né? Eu disse, preguiça de tirar. Ah, ah, entendi então, é, é, moço, só uma coisa aqui, é, 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 esse seu lugar aqui é bem, bem diferente, né? É, é, eu e o Batatinho, a gente queria pedir pra você se você não tem algum lugar pra, pra dormir aqui perto, se você não conhece alguma... Dormi, dormi bem aqui ó, o sofazinho novinho, limpinho, você quer dormir aqui? Não, mas não, eu e o Batatinho não gosto de... Ah, com certeza você vai dormir aqui, pode ficar aí. Opa, meu queridão, eu e o Batatinho viemos aqui pra te desafiar a encontrar este item. Se você for o primeiro a encontrar, você vai aparecer no próximo vídeo. Ah, e este foi o inscrito que encontrou no último vídeo, muito legal, né? Não, mas eu e o Batatinho... Não, mas não, 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 tudo bem, pode ficar. Não, mas eu e o Batatinho não gosto de incomodar não, gente. Não precisa, não vai incomodar, pode dormir. É mesmo? Então que legal. Então, eu tenho um pouquinho de dinheiro aqui, se o senhor quiser aqui, a gente pode até aqui ó, sim, sim. Dinheiro. É, a gente pode, não, não, eu posso pagar aqui, assim, ó, pelo lugar aqui, mas assim, o senhor disse que você é doutor, é doutor McDonnell, seu nome certo? Doutor, doutorado em física quântica. Ô, caraca! E o... ciência. Meu Deus do céu, é legal mesmo, deixa eu procurar o seu nome no Google aqui, você é muito esperto aparentemente aqui, hein? Não, não, não precisa, não precisa usar o notebook, pode usar meu computador, ele é super avançado, tecnologia RTX 1200, pode vir. Que, que, que... Halloween, 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 continua, pode vir, pode vir, Halloween. Ah, Halloween, Halloween? É, parece de verdade, né? Ele parece estar respirando aqui, ou impressão minha? Ele é um animatrônico, sabe, ele se mexe, assim, ele é bem bonitinho. Animatronic, ah, entendi. Esse seu PC aqui parece muito antigo, não? Ele tem até lugar pra colocar, é, sei lá o que é isso, o que seja isso aqui, sei lá. É, é a entrada da placa de vídeo aqui, ó, a RTX ali dentro, ó. Ah, entendi, tá legal então. Ele roda Minecraft, esse computador aqui? Que que é isso, Minecraft? Que que é isso? É, 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 vem, deixa quieto. Ué, que que é isso? Que que vídeo que é esse? Que é isso? Rapaz, não, não. Oxe, peraí. Não é aquele... Não é nada, não é nada, não é nada. Ah, olha só, seu quarto tá bem aqui, que coisa linda, não é mesmo? É, é, me diz uma coisinha, por que que o meu quarto... Ah, vamos dormir no sofá, que coisa. Mas, me diz uma coisa, por que que o meu quarto, ele tá com uma cama que parece de um hospital, inclusive, aqui? Ah, pra mim fazer uma cirurgia, uma experiência... Oi? Você dormir mais confortavelmente, sabe? Tem até seu nome escrito aqui na cama, ó. Oi, oi, como assim, como assim? Não, 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 muito obrigado, muito obrigado, não, muito obrigado. Não, pera, pera, pera. Calma. Tô de boa. Ele não disse que ia ser uma simples, quer dizer, um simples sono, você ia ganhar poderes. Como assim ganhar poderes? O que você tá falando? Digamos que você ia ficar forte, forte e mais forte. Batutinho, você tá... Eu tô de boa com a minha força, que eu tô aqui, né? O que você acha, Batutinho? Eu tô de boa com a sua força também? Também estamos de boa aqui, estamos indo embora. Então, muito obrigado aqui, moço. Estamos indo embora aqui. Muito obrigadão aqui por tudo. Fico muito feliz. Ah, pera, pera, pera aí. Rapidinho, rapidinho. Ah, o que que foi? Quer testar? Olha aqui, eu já fiz essa experiência em mim, deu super certo. Quer testar? Quer testar o quê? Tá legal. O que é isso? O que é isso? Nossa, o senhor nem se mexe. É, filho, eu sou forte, né? Olha aqui, ó. O que é isso? Eu percebi que o senhor é muito forte, caraca. É impressionante aqui. Tá, mas não muda nada, né? Não muda nada aqui. Tenho certeza. Ah, é? Nem o poder de ficar invisível? Como é que você... Como é que você... Cadê, 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 cadê ele? Batutinho, cadê ele? Cadê ele? Batutinho. Teletransporte, hein? Tá, eu reparei realmente que é um poder muito bom. Tá legal, mas não muda nada no sentido de assim. O seu corpo é normal ainda, de boa, né? Deixa eu ver aqui, ó. É, parece normal aqui. Perna, tudo bem? É, eu sou normal, sou normal. Sou totalmente normal. Tá, aí. É, mas você não quer fazer cirurgia, não? É coisa simples, dois minutinhos, papum. Não, então, tudo bem. Calma, calma, calma. Deixa eu conversar com o Batatinho primeiramente aqui. Pera um segundo, moço. Pera um segundo aqui. Batatinho, cara. Tá certo. Será que isso é muito seguro mesmo, cara? Ele realmente tá forte ali. Aparentemente, tá muito poderoso, né? Só que eu não sei, cara. Eu não faço nenhuma ideia. Eu nunca nem pensei nisso aqui. E ali é um monstro gigante. É o Hug aquele ali, não é? Eu não sei. Eu já vi falar desse monstro aqui. Eu sei lá, gente. Bem, vamos aceitar. Ele ficou forte. Eu quero ficar forte também, que nem um supermento. Tá ligado? Oba, oba. Já tomou a decisão, moleque? É, eu vou aceitar, então. Eu vou aceitar. Aceitou? Não tem como voltar atrás. Toma. Tá, o que que é isso? O que que é isso? Ah, moço, o que que é o negócio que é esse aqui? Você consegue ver ela? Tá, é um... Isso aí é um soro. É um soro? Tá, eu vou... Toma aqui. Como que eu faço aqui? Eu tenho que deitar? O que que eu tenho que fazer? Deita aí, que eu vou... Vou colocar esse soro em você e você vai ficar. Tá legal. Cada vez mais forte. Tá legal. Você tá falando que vai dar tudo certo. Espero que dê tudo. Espero que dê tudo. Espera aí. Aqui, pronto. Espero que dê tudo certo. E agora... Oi, pessoal. Tá gostando do vídeo? Bem, eu e Batatinho viemos aqui especialmente pra te lembrar que temos vídeos especiais todos os dias, às meia de meia, às quinze e às dezoito horas no canal. Então, eu estou te esperando aqui, nesses horários. Agora, bora voltar pro vídeo. Onde que a gente... Onde que a gente... Cadê o Batatinho? Gente, eu tava dormindo naquela cama e do nada eu fui parar nesse... Nesse... Onde que eu... Oxi! Onde que eu tô, cara? Aquilo que aqui... Meu Deus do céu! Gente, eu virei aquele boneco! Cara, eu não devia ter confiado naquele doutor, aquele tal de McDonald's lá, cara! Você tá de brincadeira, velho. Você tá de brincadeira. Que negócio que é esse? Literalmente eu virei um boneco maluco da cabeça! Gente, o que eu vou fazer agora? Eu não tenho nada aqui. O que é isso? Eu tenho uma alavanca. Eu tenho uma serra elétrica. Eu tenho... Ai, ai. O que é isso? Oxi! Esse cara... Ah, essa fábrica tá cada dia pior! Toda vez que eu vejo ele, o que é mais destruído? Ele... Ué... Estranha? Ele não consegue me ouvir, será? Será que ele não tá conseguindo me ouvir? É isso que eu tô entendendo? Cara, ele não consegue me ouvir! É essa que é a parada! Eu entendi! Será que tá estranho? Pera aí, a gente... Eu tenho um negócio aqui. Será que a gente não consegue... Conversar com ele? Ele não consegue me ouvir, é isso? Eu entendi, cara! Mas... Engraçado aqui, ó... Meu corpo diz pra mim não mexer. É isso aqui, pra mim ficar parado por aqui. Cara, ele parece muito aquele doutor, não é? Bem... Podemos ter aqui a nossa vingancinha, digamos assim. Contra aquele doutor! Ele... Talvez esse cara aqui... Ele quer enganar quem? Ele deve ser aquele doutor, certeza? Ou se não... Meu Deus, eu tenho que parar de ouvir meu tio pra mim pra essa coisa. O tio dele? Caraca, aqui... Ele é meio louco. Entendi, então. Mas será que esse cara aqui... Ele é chato também? Ou ele é legal? Ele pode ser um cara legal também. A gente vai fazer maldade pro cara legal desse? Também pode ser legal esse cara aqui. Mas eu... Acho que eu vou tacar fogo nesse rug só pra deixar meu tio bravo. Que isso? Meu Deus do céu! Pera aí, eu tinha uma ideia aqui. Então a gente pode brincar com ele. Vamos jogar a chave no chão aqui pra ele. Pera aí. Só de brincar. Ah, aqui tá a chave do portão. Eu acho que... Perfeito aqui, ó. Tá bom, né? Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Vamos jogar uns negócios ali ali aqui, ó. Vamos atassanar ele aqui um pouco pra ele ficar meio atassanado aqui da vida. O que? É... O que que foi isso? Só pra mostrar pra ele aqui, ó. Que a brincadeira aqui é mais embaixo que a brincadeira. Eu não consigo... Tá, ele... Ele... Ah, ele passou. Perfeito. Vamos sumir aqui, ó. Perfeito, perfeito, perfeito. Aqui, ó. Vamos... Agora... Que isso? Vamos mostrar pra ele quem é que manda nessa parada aqui, ó, parceirão. Vamos aparecer aqui agora. Eu tenho realmente o poder de sumir. Ele não tá mentindo, cara. O que? Eu vou fechar a porta. Sumi, sumi. Vamos sumir aqui, ó, parceirão. Vamos sumir aqui, ó, parceirão. Vamos sumir aqui, ó. Ele tá achando que pode me impedir somente com isso. Ele tá achando que vai impedir somente com essa brincadeira aqui. Ele vai impedir. Você tá de brincadeira comigo? Que isso? Acho que... Acho que o que eu tô ficando é louco. Vamos ficar aqui, ó. Vamos ficar aqui, parceirão. O que? Vamos mostrar aqui um barulho aqui pra ele aqui, ó. Só pra ele... Pra ele tomar um susto aqui agora. Pra ele aprender aqui, ó. Calma, Hug bonzinho. Aqui, vamos mostrar pra ele aqui, ó. Hug bonzinho. Hug bonzinho. Pera, pera, Hug. Hug. Era brincadeira, Hug. Vamos assustar ele aqui. Eu não ia tacar fogo em você, não. Eu não ia tacar fogo em você. É isso. Quer botar fogo em mim, parceirão? Ele quer botar fogo em mim aqui, ó. Por sorte. Sai, Hug, sai. Por sorte, ele não me ouve aqui agora. O que é isso? Ele sumiu. Beleza, beleza. Aqui, ó. O que a gente pode fazer? Tem que levar ele pra algum lugar. Bem, ali tem uma ventilação. Talvez eu possa levar ele pra lá. Essa é uma boa ideia aqui, hein. Cadê o Hug? Vamos assustar ele aqui. Hug. Não, Hug. Calma, Hug. Calma. Era brincadeira, Hug. Vamos assustar ele aqui agora. Ele tá querendo fugir aqui, ó. Quer fugir, filhão? Quer fugir, pera, segura de então. Vamos pegar ele na pancada aqui agora, filhão. Ai, droga. Vamos pegar ele aqui, ó. É um labirinto. Ele tá achando que vai fugir de mim aqui. Que vai nunca fugir de mim, parceirão. Apesar de eu ser aqui só apenas um experimento aqui agora. Sai de perto de mim, Hug. E assim, aqui estou eu aqui. Isso aqui não me afeta em nada aqui agora. Não me afeta em nada aqui. Agora você não vai me pegar. Bem, será que tem como ligar minha caixa de som? Olá, menino. Tudo bem? Você fala? É óbvio que eu falo. Agora a pergunta é... O seu tio, ele vai se arrepender por ter feito o que tenha feito aqui. É, o seu tio aqui e você também. Você não falou que ia botar fogo em mim, é isso? Era brincadeira, brincadeira, mas... Brincadeira? É, brincadeira mesmo. Eu tenho certeza aqui, meu parceiro. Eu tenho certeza aqui. Eu acho que não. Vou tocar fogo em você, né? O seu boneco idiota. Você não vai até me pegar. Oi? O que você falou? Sai fora aqui. Sai fora aqui, meu parceirão. Risada maligna, meu parceiro. O nitrão aqui se tornou um hug. Maléficozão, parceirão. A questão é o quê? Nós temos que ser aqui maléfico. Afinal, agora eu sou um hug. Eu sou um boneco pra sempre, cara. Você é esse boneco aqui esquisito. É hug. Apesar que... Vou falar pra você que eu até que gostei de ser um boneco hug. Eu não vou mentir, não. Fala pra você que eu até curti aqui. Agora a gente tem alguns... Realmente alguns poderes de ficar invisível. Aquele cara até que não mentiu. E eu sou realmente muito forte. Porém... Não é tão... Não é tão... Eu não sou tão bonito aqui agora, né? Esse que é o problema aqui agora. Eu não sou bonito nem nada. A gente não pode nem fazer. Será que se fizer academia eu fico mais bonito com esse de boneco? Sei lá, gente. Eu não sei. Gente, seguinte aqui. Se vocês gostaram aqui desse vídeo, eu quero que vocês deixem o seu... Beijo no like. É muito importante. Bora se inscrever aqui no canal. Vamos sair dessa fábrica aqui e encontrar o batatinho. Eu tô com saudade dele, gente. É isso. O Ariel falou. E nunca desista das suas batatas, ok? Tchau, tchau. Meu Deus, minha cara tá amassada aqui.